Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Agora sim, pessoal. A SEC aprovou, então, os ETFs de Bitcoin Spot nos Estados Unidos, porém, o BTC não bateu 60 mil. O BTC corrigiu. O que vai acontecer agora, pessoal? Agora começa uma jornada nova para mostrar aqueles que são resilientes e vão conseguir ficar no mercado para os próximos movimentos. Acompanha comigo, porque lembra da penda que eu trouxe para vocês, valendo 50 centavos de dólar? Bateu hoje quase 1 dólar e 70. Lembra aquele vídeo de que eu falei que a penda pode bater 30 dólares? Vou deixar ele no final, porque ainda dá tempo de você fazer suas análises e vir para a comunidade, porque se você estivesse lá, você tinha pego essa oportunidade e é só R$5. Lembrando que hoje também acaba o desconto do curso do universo de faz 50% de desconto. Link na descrição e QR Code. Então hoje, para você que está assistindo esse vídeo, parabéns, hoje é um dia histórico e nós entramos para a história. Principalmente, fico feliz de fazer parte, de estar criando conteúdo, trazendo informação durante todo o Bermarket, trazendo notícias, cobrindo ajustes da SEC, pontos negativos, aumentos da taxa de juros, movimentações que nos trouxeram até aqui. Agora nós temos o objetivo de bater 100k no Bitcoin e 10 mil no canal e eu conto com a sua inscrição. Então isso ficou marcado onde a Comissão de Valores Imobiliários, derrubando o Garen Gaisley, aprovou e concedeu a aprovação para os primeiros fundos negociados em bolsa ETF de Bitcoin Spot à vista da história do país, trazendo mais grana para o BTC. Nesse exato momento, BlackRock, Vanellic, ARK começam a cortar as taxas administrativas para atrair uma grana para os fundos. Para você entender, agora a briga é diferente, já tivemos aprovação, agora precisamos saber qual vai ser o fundo que vai ter a maior entrada de capital que começa amanhã, amanhã começa, tá bom? Mesmo as grandes direturas já tendo o quê? Grana, já tendo comprado alguns Bitcoins, a BlackRock só ela estima que 5 bilhões de dólares podem entrar imediatamente no ETF, que pode impactar no preço do ativo. E agora isso quer saber qual vai ser o maior fundo para ser usado como referência nos derivativos. Então a agência reguladora aprovou 11 fundos de uma vez Spot, tudo em linha, como a gente tinha falado, aquele vídeo que eu fiz trazendo a narrativa de Gary Gaisley se confirmou. Tudo isso, Bitwise, Grace Cale, Hashtags, BlackRock, Valkyrie, BusyX, Invesco, Vanellic, Wisdom3, Fidelity e Franklin, todos eles foram aprovados e vai surgir muito mais. Vou dar uma dica para vocês que agora vai valer ouro. Lembra que eu trouxe um vídeo para vocês falando que enquanto todo mundo falava que o Ethereum estava morrendo em 2.200, eu estava comprando? Exatamente, o Ethereum está quase 2.500. A narrativa se volta para ele agora porque como tivemos a aprovação do Bitcoin, teremos a aprovação do Ethereum. O momento é esse, pessoal. Não esticou ainda, mas ele vai explodir. Antes de sair mais notícias do ETF, o Ethereum vai bater 3.000 dólares. Os ETFs, então, vão permitir que os investidores negociem a variação de preço do BTC sem ter o BTC, tendo uns shares em um formato de fundo negociado em Bolsa. Ao contrário de contratos futuros, esse ETF possui ativo físico, que no caso é o BTC. Ativo físico dentro do fundo. Lembrando que a SEC foi uma das barreiras, foi não quero Bitcoin transacionando de fundo para fundo. Para isso, vocês liquidam o BTC, devolvem a saída em dólar, a entrada em dólar e o investidor que quiser pode ir para outro fundo, mas ele vai ter que movimentar em dólar. Proporcionando aos investidores uma exposição mais direta a criptomoedas. A SEC, então, aprovou os ETFs de Bitcoin Spot em um documento que foi carregado no site da SEC. Lembrando que ontem teve aquelas notícias invertidas que não foram aprovadas e nós viemos saber depois. E agora vai... Ah lá, ó. É um documento que foi carregado no site da SEC e agora vai para um erro 404. A SEC destacou. Após uma análise cuidadosa, a comissão considera que as propostas são consistentes com as leis de câmbio e com as regras e regulamentos aplicáveis a uma bolsa de valores nacional. Ou seja, Bitcoin não é valor imobiliário e provavelmente o Ethereum também não é porque ele vai ter aprovação dele. Além disso, o documento observa que fraudes ou manipulações que impactariam os preços dos mercados Spot de Bitcoin provavelmente impactariam também os preços futuros do Bitcoin, cujos ETFs já foram aprovados. Um porta-voz então da Grayscale disse que a equipe da Grayscale recebeu as aprovações regulatórias necessárias para transferir o GBTC para a Nice Arca. A gestora afirmou que compartilhará uma comunicada à imprensa com informações adicionais em breve. Por isso, você tem que estar ligado no canal que eu vou estar trazendo informações sobre tudo isso. A SEC a conceder essa aprovação demonstra um sinal claro de reconhecimento da maturidade e aceitação crescente do Bitcoin de ativos digitais no cenário financeiro tradicional. A grande questão que eu tenho agora é para as pessoas que criticavam o Bitcoin o que eles vão dizer agora se os grandes conseguiram essa aprovação e passam a comprar. Eles vão colocar o rabinho na medida das pernas e vão começar a comprar por debaixo do pano do Bitcoin. Muito isso. Principalmente aquele Thiago Reis pé no saco que ficou aloprando o preço do BTC e teve que engolir 160% de alto e agora tem que engolir os grandes querendo encontrar o Bitcoin e ter o Bitcoin na carteira. Além disso, a decisão representa um passo muito importante na criação de um ambiente regulatório mais claro e seguro para o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos. Essa decisão histórica pode abrir o caminho então para futuras aprovações de produtos relacionados a criptomoedas à medida que os reguladores buscam equilibrar a inovação financeira com a proteção dos investidores. Como eu mencionei, a batalha mudou. Antes da aprovação, conforme o seu cripto faço e aqui no canal, a batalha por taxa já havia começado. O ETF da Bituais é o que possui a taxa mais baixa com zero taxa nos primeiros seis meses, mas não sabemos qual vai ser a taxa depois. Ou até um bilhão em ativos. Vamos somar agora rapidinho. 5 bilhões da BlackRock com mais um bilhão da Bituais já dá 6 bi, ou seja, em ativos. E 0,2 depois. 0,2 é um aceitável. Pode ser que ele puxe bastante. Mas quando eles olharem para a BlackRock e a BlackRock estiver com 0,2 também, acho que vai para lá. Enquanto isso, a BlackRock manteve sua oferta de desconto. 0,2 durante os primeiros 12 meses, ou até atingir 5 bilhões de dólares em ativos. E 0,3% a partir de então. Outras taxas variam de até 1,5%. O que a SEG então fala sobre aprovação. Em um comunicado à empresa, ela diz que as circunstâncias mudaram. Desde 2018, quando foi submetido o primeiro pedido de ETF de Bitcoin à vista, rejeitado pela agência. O presidente da SEG, Aaron Gaze, mencionou o caso contra Grace Carey, que pediu para converter seu fundo em ETF de BTC. A SEG havia rejeitado o pedido, mas teve que rever sua posição após uma determinação da justiça. E foi esse o pontapé inicial para hoje. Nós estamos vivendo a história e você que assiste aqui no canal, já se inscreveu, está acompanhando. O tribunal, então, de apelação, considerou que a SEG não conseguiu explicar adequadamente e chamou a SEG de caprichosa. Naquele momento, nós já sabíamos que a SEG vinha perdendo força. Outro ponto, quando eles falaram que queria caber esse Gaze e que ele não deveria estar no comando. Com base nessas circunstâncias e naquelas discutidas mais detalhadamente, no pedido de aprovação, sinto que o caminho mais sustentável a seguir é aprovar a listagem de negociação dessas ações ETP da Bitcoin à vista, diz o comunicado. Além disso, Gaze ressaltou que a ação de hoje da SEG incluirá certas proteções para os investidores. Em primeiro lugar, as empresas por trás dos ETFs serão obrigadas a fornecer divulgação completa, justa e verdadeira sobre os produtos. Em segundo lugar, esses produtos serão cotados e negociados em bolsas de valores nacionais registradas. Essas bolsas regulamentadas devem ter regras. Nada mais do que nós já sabíamos que ela ia falar. SEC não endossa o Bitcoin apesar de ter aprovado um ETF. Além disso, a comissão vai investigar qualquer fraude ou manipulação dos mercados. Ou seja, ela apoiou, mas ela está querendo procurar um fiozinho para ela ter um jeito de barrar. Essas bolsas regulamentadas também têm regras destinadas a resolver determinados conflitos de interesse, bem como proteger os investidores do interesse público. É engraçado que sempre eles trazem aquele ponto de proteção ao investidor. Em terceiro lugar, a SEC disse estar trabalhando para promover a justiça e a concorrência. Embora tenhamos aprovado a listagem e negociação de certas ações ETP de Bitcoin à vista, não aprovamos e nem endossamos o Bitcoin. Os investidores devem permanecer cautelosos sobre inúmeros riscos associados ao Bitcoin e aos produtos cujos será vinculado à criptografia. Ou seja, ele fala assim, Vou aprovar essa porcaria, mas nós não gostamos dela. Só porque nós fomos pressionados pela BlackRock e os grandes investidores e não queríamos comprar essa briga. Aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no preço do BTC. Por quê? Tivemos uma oscilação. Isso aqui é um pivô de alta lindo no diário. Barra alfinete. Tivemos uma sombra compradora. Viemos aonde? Ponto que eu havia mencionado para vocês. Aquele ponto que a gente tinha mencionado onde? Tocou, voltou e agora é um pivô de alta. Pode colocar aí, 50 mil no BTC, provavelmente. Por quê? Pivô de alta. Pivô de alta sai daqueles valores que eu já havia trazido, 48. E aqui perto de 50 mil. Deixa eu puxar aqui que eu mostro para vocês. Deixa eu ajustar aqui. Onde está o meu negocinho? Aqui, achei. Ou seja, vamos liberar aqui. Ah, já está liberado. Isso aqui está jogando para cima de 50 mil, 49 mil, 517 dólares, que é um valor interessante para o BTC. Então, temos que estar acompanhando esses valores, pessoal. Porque nada mais do que a projeção. O que eu tenho para o BTC agora? No mínimo, no mínimo, no mínimo, eu acredito que ele vai buscar topo histórico até o meio do ano. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneio o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Isso aqui é topo histórico, pivô de alto em cima de uma resistência importante. Está testando onda, ele ficando acima desse valor aqui. 46.858, rompendo ali, ele vai vir buscar mais valores mais altos, no mínimo 50 mil dólares, que é o topo aqui de cima. Por quê? Se eu olhar de longe, isso aqui é um pivô de alto, olha a coisa mais linda no semanal, pessoal. Olha isso. Aí, aqui, a conversa fica mais interessante. Por quê? Bate a primeira resistência de FIB, 50, 50 e 800. Estão vendo que bate? Análise do diário, conta semanal. Outro ponto. Olha aqui, 52 mil e, provavelmente, eu vou buscar 60 mil dólares, que é aquele topo que eu falei para vocês. Amaury, por que você gosta desse topo? Porque eu achei que esse topo aqui foi um topo verdadeiro. Ah, mas teve esse topo aqui. Teve sim, pessoal. Mas aqui, nós tivemos mais briga, está vendo? Subimos, voltamos, tentamos aqui. Aqui não, aqui nós tivemos um rompimento. Falso. Rompimento, pivô, confirmamos. Fomos tentar, retraímos de volta para dentro. Então, aqui é importante a gente buscar esse valor, porque aqui, tem poucas pessoas. Pessoal, se bater 60 mil, acompanha comigo que o BTC esse ano passa de 100 mil e aí as narrativas começam a aparecer. Bitcoin é a nova cripto, está dando rendimento e aquele fomo volta para o mercado. Por isso, games NFT como Evergen tem vídeo no final aqui para vocês. Vão começar a dar mais lucro ainda. Mas, claro, com tudo que gestão, tá bom, pessoal? Parabéns a você que fez parte desse dia histórico e nos vemos mais tarde com o vídeo no canal. Então, vamos lá.